Música Guia-me, meu Salvador Sempre me conduz, Senhor Sim, seguro e forte estou Pois contigo andando vou Guia, guia Sempre me assalva a dor Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Sobre a Tua proteção Firme está meu coração Ó, dirige-me, Senhor Neste mundo enganador Guia, guia Sempre me assalva a dor Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Tu me guiarás a mim É chegar da vida ao fim E ao voltares, ó Jesus Eu habitarei na luz Guia, guia Sempre me assalva a dor Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor Com ternura, com amor E a mim, meu Redentor